E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal, tudo bom com vocês? No vídeo eu quero fazer uma coisa muito interessante, que eu vou listar todas as versões do Kid Buu de mais fraca para mais forte. Lembrando que isso tudo é a minha opinião e eu vou botar algumas coisas que podem variar no gráfico. Então já deixa o seu like, me ajuda muito, deixa o seu comentário e vamos já agora para o vídeo. A gente pode começar abrindo a lista com o pequeno Majin Buu, que no caso é uma forma que o Majin Buu tem no Xenaverse 2, inclusive essa forma é até jogável, onde ele faz pequenos clones que são bem mais fracos do que ele, tanto que se você jogar o Xenaverse 2, você vai ver que ele tem um HP minúsculo, minúsculo, a ponto que ele é o pior personagem do jogo praticamente. Aí em seguida eu vou botar o clone do Kid Buu de Dragon Ball FighterZ, que eu considero que ele não seja tão forte, eu sempre considero que ele seja um dos mais fracos para ele ser um clone, clones são bem limitados, etc. Uma coisa legal sobre ele é que ele tem essa cor que parece muito que ele está no modo maldade pura, igual aquele Majin Buu que tem. Então, aí uma coisa chata também que tem sobre ele é que ele não é uma skin jogável, você tem ele no modo história do Fighters, mas só que ao mesmo tempo você não tem ele para você controlar, e isso é um tanto quanto sem graça, porque o jogo tem várias skins, e essas skins seriam as únicas que seriam interessantes de jogar, mas não colocaram. Agora a gente tem o Buu Gordo no seu estado bom. Ele é mais forte do que o clone do Kid Buu do Fighters, isso é certeza. Só que a gente tem um problema aqui agora, a gente vê que ele praticamente é o Majin Buu assim, canônico, o mais fraco de todos, e isso é verdade. Só que teoricamente, eu acho que ele empata com o Majin Buu Maldade Pura no caso, porque tecnicamente ele tem o mesmo poder. Só que o que estraga o Majin Buu Gordo no seu estado bom, é porque ele é uma pessoa inocente, ele tem um corpo gordo que atrapalha em batalhas, e como ele não tem todo esse foco em batalha, ele acaba ficando mais frágil perante as batalhas, porque a gente vê que ele demora pra pegar firme na batalha, como a gente viu contra a batalha contra o Basil, por exemplo. Então, a gente vê que até a raiva é um estopim que ele tem pra ficar mais forte. Agora o próximo, que é o Buu Maldade Pura, a gente vê que ele é mais forte do que o Buu Gordo. Só que como eu falei, eles têm o mesmo potencial de ter o mesmo poder. Uma curiosidade que eu tenho sobre ele também, é que em alguns jogos, por exemplo, Dragon Ball Heroes, tem uma versão dele que ele tem a cor rosa normal. Na verdade, no mangá, ele não tem essa cor preta que botaram ali, nessa cor cinza. Eles botaram uma cor rosa normal, como você pode ver em algumas ilustrações do mangá. E agora sim, a gente vê uma forma que o Buu Gordo pode ficar mais forte que o Buu Maldade Pura, que no caso, é o Buu Bom Magro. Eu não sei ainda que nome deram pra essa transformação, seria o Buu Bom Treinado, etc. Essa forma, ele é bem mais forte, ele tem um corpo agora mais musculoso, é meio magrelo, mas é um musculoso meio magrelo, sabe? E com esse treinamento, ele consegue até derrotar o Goku, você pode ver que ele tá mais inteligente, tá mais ativo, etc. A gente vê que teria tido um potencial legal de explorar essa forma, só que infelizmente não apresentaram, deu nisso. Agora a gente tem o Ubi. O Ubi, eu considero que ele é mais forte que o Majin Buu Bom, porque o Ubi, ele teve treinamento pelo Goku, a gente viu que ele tava com um poder maneiro em Dragon Ball GT, ao menos no começo, a poder enfrentar pau a pau o Goku. A gente pode ver que os dois enfrentaram o Goku, tanto o Ubi quanto o Majin Buu Bom no estado magro, a gente viu que os dois ganharam, mas só que, no caso, o Ubi tava pau a pau, enquanto o Majin Buu ganhou por causa de uma vantagem, assim, ele usou estratégia. Então, o Ubi, pra mim, é mais forte que o Majin Buu Magro. Agora o próximo seria o Kid Buu. O Kid Buu, ele é mais forte que todos, não tem como explicar, mas o Kid Buu, ele consegue copiar técnicas, assim, ele copiou a deira transporte facilmente, copiou o Kamehameha facilmente, ele tem uma habilidade de se adaptar incrível, o corpo dele estica de uma... Na verdade, todos os Majin Buu, ele estica um corpo. Só que eu acho que a vantagem do Kid Buu, é a criatividade que ele tem, a criatividade que ele faz para esticar o corpo, etc. Eu acho muito útil o que ele pode fazer em batalha. E acima dele, na minha opinião, acho que poderia ser o Majubi. Porque o Majubi vai muito além de um período onde vilões do Dragon Ball Z já eram ultrapassados. A gente pode ver que o Buu, ele era mais forte, pelo menos, do que o Baby na segunda forma. É claro que ele tomou um pau pra terceira. Mas ainda é muita coisa vista naquela época, onde o Kid Buu já tinha sido ultrapassado por pessoas como o General Hildo, por exemplo. O que o Goku falou na história, que o General Hildo era mais forte que o Kid Buu. Eu não acredito naquilo, mas eu vou ter que considerar, porque foi citado. Mas eu acho que acima disso tudo, acima do Majubi, seria o Kid Buu modo vilão. Essa transformação aparece em Xanaverse 1. Essa forma aumenta bastante o poder do usuário. Então, na minha opinião, eu acho que essa forma do Kid Buu, não com toda a certeza do mundo, mas eu acho que ela poderia derrotar o Majubi, porque aumenta bastante. Agora, a que vem depois dessa, seria o Kid Buu no modo super vilão, que agora, no caso, aparece em Xanaverse 2. Nessa forma, ele fica muito, muito mais forte, em relação ao modo vilão do jogo anterior. E se eu tinha dúvida na primeira forma que ele poderia derrotar o Majubi, com essa forma, eu tenho certeza absoluta. Agora, as formas que eu vou falar, a partir de agora, eu não tô botando elas porque eu acho que sejam mais fortes, porque eu acho que sejam mais úteis. A gente pode começar com o Kid Buu Babidi absorvido. Por que essa forma pode ser interessante de usar? Bom, porque se o Kid Buu, ele conseguir absorver um pouco da mente do Babidi, ele conseguir pegar a mente manipuladora que ele tem, porque o Babidi, ele tem magia que pode fazer com que ele possa manipular pessoas fortes, por exemplo. Imagina só, o Babidi, ele conseguiu manipular o Daburá. O Daburá por si só, ele tem um poder parecido com o do céu. Então, pela lógica, ele também conseguiria pegar uma pessoa tipo o céu da vida. Agora, imagina só se o Kid Buu, ele manipula o coração de vários guerreiros, que agora ele tá mais forte que o Babidi, ele tem a mente do Babidi, a magia do Babidi, e agora ele pode manipular vários guerreiros e fazer um exército inteiro. Eu ainda não acho que ele teria tanta inteligência pra conseguir orquestrar um exército, mas eu acho que essa forma seria bem interessante pra mudar a abordagem que o Kid Buu tem. Eu acho que poderia dar certo. Já o Kid Buu que bitoxin, eu também acho que ele poderia ter certos conhecimentos que seriam importantes pra ajudar. Por exemplo, a gente poderia ter o Kid Buu com todas as habilidades que ele já tinha. Imagina o Kid Buu padrão, que já era forte por si só. Agora, imagina que ele tem a habilidade de Kaioshin, por exemplo. Ele pode paralisar o oponente, tipo o Shin. Ele pode usar o Kai Kai, que o Kibito tem, por exemplo. Fora que o Kibito Shin, ele já é uma forma que tá além do céu, porque segundo o que o Kaioshin falou, ele teria um poder parecido com o Goku da saga Saiyajin. Então, já era um poder perto do céu. Agora, mais a fusão com o Kibito ainda, um pouco mais forte. Ainda não acho que seria muito forte, mas eu tô botando ele aqui, não porque eu acho mais forte que as outras formas que eu falei mais cedo, mas porque eu acho que ela pode ser uma forma que vai explorar o personagem de outra forma. Agora, o Shin no Kid Buu. O que o Shin no Kid Buu tem diferente do original? Bom, ele tem a diferença que ele tá com uma esfera do dragão negra do peito, que são as esferas do dragão do mundo dos demônios. Com essa esfera, ele consegue ficar bem mais forte. Só que é que tá. Ele só fica mais forte, ele não tem mais nenhuma vantagem além do padrão. Ele só fica mais forte. Eu não tenho certeza se essa forma supera o modo vilão e o modo super vilão. Eu vejo certos personagens como o Turles, por exemplo, que eram bem fracos e conseguem ao mesmo tempo se rivalizar com deuses demônios, por exemplo, no Dragon Ball Heroes. Então, eu vou me basear nisso. Agora, a forma que realmente fica bem mais forte, que não seria o Ultra Buu, após a pessoa ver um dos carries teams do passado. Com essa forma, ele fica bem musculoso. Acredito também que ele possa ficar meio lento também, mas se tratando o Kid Buu, ele vai dar um jeito, porque tenta imaginar todos esses músculos que ele tem agora com a habilidade que ele já tinha, que era única. Ele é rápido, ele tem que ir a transporte, ele pode copiar técnicas de inúmeras maneiras. Agora, imagina só se ele estica o braço e te esgana com aqueles músculos inteiros. Eu acho que seria bem interessante também. É uma forma que nunca foi muito explorada, exatamente. Aparece um jogo aqui e ali, tipo Dragon Ball Heroes. Tem até um trailer animado com ela. Só que, como eu não explorando muito ela, eu vou botar ela aqui só porque eu acredito que ela seja bem mais forte que a forma básica do Kid Buu. Irrelevante se ela é Shen no Kid Buu, se ela é super vilão, etc. Eu vou botar aqui mesmo. Agora, a gente entra no impasse. Porque o Majin Buu completo, o Majin Buu gordo, quando ele apareceu pela primeira vez, e o Super Buu, eles têm potencialmente o mesmo poder. Por que eles têm potencialmente o mesmo poder? Bom, porque eles são o mesmo Majin Buu tecnicamente. Só que um Majin Buu você vê que a maldade está controlando, e o outro a bondade está controlando. Eles absorveram o Grande Kaioshin lá, ficaram com esse poder. Só que só um deles apresenta características do Grande Kaioshin. O outro mostra uma aparência que não sei de onde surgiu. Mas ele fica daquela forma. Então, é claro que, obviamente, o Super Buu, ele é mais forte que o Majin Buu gordo padrão. Só que ele entra no mesmo impasse do que o Buu Maldade Pura e o Buu Bom faziam, tecnicamente. Agora, uma forma que aparece, e as pessoas não conhecem direito, é o Super Buu forma gigante. É uma forma que aparece no Dragon Ball Heroes. E eu acredito que ela tenha sido inspirada pela vez que o Goku e o Edita exploravam o estômago do Majin Buu. Que, no caso, ele conseguiu aparecer dentro do próprio estômago. Então, eu acho que se inspiraram nessa forma pra conseguirem fazer esse Super Buu gigante, eu não vejo muita lógica nele, porque ele estava apenas olhando o próprio estômago. Então, não faz muito sentido. Só que, se você pensar pela lógica que ele é gigante apenas dentro dele mesmo, então é natural que ele seja mais forte que a forma normal dele, porque ele vai ter vantagem de território. Agora, a gente tem o Super Buu Yancha e Tenshinhan absorvido. Praticamente, um Super Buu Tiencha absorvido. Ele aparece no Budokai 2. Ele é uma forma que você pode acessar caso você use a técnica lá e... Ela é aleatória. Pode surgir vários personagens. Mas, no caso, se surgir essa forma, ela seria a absorção do Super Buu mais fraca de todas, porque ela não teria muita coisa pra fazer. Ela teria só o Dodon Pak, Kikohou, Kamehameha, ele já devia saber, provavelmente, Punho do Lobo, etc. Não tem muita variedade. Não seria um guerreiro muito forte. Só que seria mais forte que o Super Buu, porque cada absorção conta pra ficar mais forte. Agora, o Super Buu frisa. Agora, eu quero que vocês mentalizem direito. Quando ele absorve o Frieza no Budokai 2, era o Frieza da saga de Namiko Zen. Ou seja, era o Frieza há muito tempo no passado que não tinha treinado, que não tinha o Golden Frieza, que não tinha nada. Se fosse o Frieza de hoje, ele estaria lá pra cima. Mas, como é o Frieza de antigamente, ele só é mais forte que... Ele só é mais forte que o Yancha Tenshinhan absorvido e mais fraco que o próximo. Essa técnica pode ter Dead Ball, Dead Beam, e outras técnicas variadas do Frieza. Só que ele não seria tão poderoso assim. Agora, o Super Buu Piccolo, ele entra naquela mesma onda. Ele não é tão forte assim, tanto que na própria saga foi descartado ele manter essa forma. Essa forma, ele... Quando ele se destrói e formou do Gotenks pra essa forma, a gente viu que... O Super Buu, ele não tinha a chance de ganhar com essa forma. Eu boto o Piccolo aqui, porque nessa época o Piccolo já era mais forte que o Frieza. Na verdade, bem mais forte, na real. Eu só não boto ele mais forte do que a próxima forma, porque eu não tenho certeza que seria o Super Buu... Céu. O Super Buu Céu... Seria bem interessante, porque o Céu, como eu falei uma vez, ele é um guerreiro com potencial infinito, praticamente. Ele pode ter várias coisas. Agora, tenta imaginar o Super Buu que absorveu o Céu e tem toda a habilidade do Céu, por exemplo. O Super Buu... Se o Céu já tinha muita técnica, imagina o Super Buu com o Céu absorvido. O Céu é inteligente, o Céu tem várias técnicas. Eu não sei se alguma outra coisa do Céu poderia absorver, tipo Genes, Saiyajin, essas coisas. Não sei se poderia existir um Golden Super Buu, por exemplo, com o Céu absorvido. Eu não sei se isso seria eficiente. Mas pensa um pouquinho. Se o Céu já tem essa habilidade de regeneração, o Super Buu também tem. A gente funde tudo isso. A gente consegue fazer, por exemplo, um Super Buu com o Céu, que ele sofre Zenkai, ele pode usar o Kaioken, e daí toda vez que o Kaioken fizer o dano, ele pode se reverter, se curar disso, etc. Agora imagina o monstro que isso criaria. Pois é. Na verdade, com isso, eu poderia até fazer o botar ele no topo da lista, porque com isso aí, ele poderia usar o Kaioken, se ferir, aí só o Franzenkai, etc. E seria infinito. Mas já tem que ser justo, né? Depois dele, a gente teria o Super Buu Vedita, que também é do Buu da Kai2, como a gente falou aqui agora. Só que no caso, o Vedita nessa época já era mais forte do que o Céu, por exemplo. Então eu boto ele aqui. Ele teria Galick Ho, teria Big Bang Attack, teria Final Flash, teria um monte de coisa. Agora, acima dele, só o Super Buu Gotenks. O Super Buu Gotenks, ele foi bem forte, na verdade. Um dos vilões mais fortes que tinha na Saga Z, praticamente. Se não, o segundo mais forte que tinha o Super Buu Gohan. Agora, já o Super Buu Gohan, ele é o mais forte de todos. Não tem explicação. Ele é o vilão mais poderoso de Dragon Ball Z. O que as pessoas pensam que não, é porque o Kid Buu vem depois, e também porque o Vedita humilhou ele. Então é claro que a gente não tem muito o que falar dele. É claro que o Gohan na Saga Z, ele era o mais poderoso de todos, porque ele teve todo o seu potencial liberado. E daí ficou nisso. O Super Buu, ele teve a chance de derrotar todo mundo, mas apareceu o Vedito e não deu pro cheiro. E agora, os dois últimos são muito interessantes. Pasmem. O Kid Buu, Daburá, Deus Demônio, absorvido. Mas você pensa, Lucas, por que o Kid Buu conseguiu tanto poder assim, sendo que o Xeno Kid Buu, você nem falou que nem seria tão forte assim. Olha, é porque a gente tá falando do Daburá, Deus Demônio. O Daburá, Deus Demônio, ele é muito, 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 forte. Sério, precisou do Vedito pra derrotar essa desgraça do Kid Buu Daburá, Deus Demônio, absorvido. Porque o Daburá por si só, já tem cena dele enfrentando o Godita Super Saiyan 4, tem várias cenas dele mostrando todo o seu poder, e aí o Kid Buu absorver ele fica mais forte ainda. Se você já pensa que isso foi apelão, com esse Daburá, porque você não viu o Kid Buu, Daburá absorvido, mais Janemba absorvido. E nota, esse Kid Buu, ele é xeno, ou seja, ele tem aquela esfera do dragão negra no corpo, que deixa ele mais forte ainda com aquela energia negra. E o Janemba, que ele ali absorveu, também tinha isso. Ou seja, a gente tem o Daburá, que é Deus Demônio, a gente tem o Kid Buu, que já tava mais forte devido à esfera do dragão negra, e a gente tem o Janemba, que conseguiu uma forma nova, e ainda conseguiu o poder da esfera negra. Ou seja, você consegue ver o quão forte, na minha opinião, só com o Janemba, o cara já era mais forte de todos. Sabe, só o Janemba, já era necessário. Mas o cara absorveu um Janemba mais forte ainda com a esfera do dragão, ele absorveu o Daburá na forma de Deus Demônio. Tipo, o cara não tem limite, o cara é muito forte, muito forte mesmo. É, muito bem, agora eu vou falar de alguns extras que a gente pode colocar aqui, e aonde ele ficaria mais ou menos nesse gráfico que a gente fez de poder de Kid Buu, etc. A gente pode começar com o Kid Buu fundido com o Janemba, que apareceu em Dragon Ball Fusions. Ele ficaria mais ou menos entre o Super Bull Gotenks, e o Super Bull Gohan, por aí vai. Agora o Majin Fin, que é uma criação da toa em Super Dragon Ball Heroes, eu acho que ele tem aparentemente mesmo o mesmo poder que o Xen no Kid Buu, por aí vai. Agora o Majin Fin, com o Mira Absorvido, ele deve ficar entre o Super Bull Gohan e entre o Daburá Absorvido, já que o Mira é realmente bem forte. É, a forma final do Fin deve ser entre Daburá Absorvido e Janemba Absorvido. Eu acho que ficaria assim mais ou menos. E pra terminar, o Majin Fin Godita Super Saiyan 4. Ele deve ser o mais forte, provavelmente. Bom, mas basicamente esse aqui foi o vídeo, pessoal. Lembrando que eu botei muito esforço nesse vídeo e gostaria muito do seu like, da sua inscrição e do seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Tchau.